A Caixa Econômica não é obrigada a restabelecer proposta de acordo para a quitação de contrato referente a crédito educativo. Os detalhes dessa decisão com Fátima Uchoua. A Caixa Econômica Federal não está obrigada a restabelecer proposta de acordo com 80% de desconto para a quitação de uma dívida em contrato de crédito educativo. Após ter o pedido de restabelecimento da proposta negado em sentença, o devedor apelou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando que o banco, depois de sinalizar o acordo, desistiu, sob o argumento de que não possui autorização legislativa para esse pacto. Na 11ª turma do TRF1, o relator do caso, o desembargador federal Rafael Paulo Soares Pinto, entendeu que o fato de a Caixa ter ofertado a proposta não a vincula, uma vez que o acordo não foi fechado. A parte pode simplesmente voltar atrás e não refazer a proposta inicialmente dada. Ainda, segundo o magistrado, seria diferente se o acordo tivesse sido homologado pelo juízo, já que, nesse caso, caberia ao devedor apenas executá-lo. O colegiado manteve a sentença nos termos do voto do relator.